Você sabia que a Unifisa, uma das mais importantes empresas de consórcio do Brasil, tem planos especiais para toda a linha Renault? É por isso que nesse começo de ano, muita gente está aproveitando esse tipo de investimento para colocar o Renault Kwid Life na garagem. Com parcelas a partir de R$ 565 por mês, é a forma mais barata de você adquirir esse novo SUV compacto, porque nessa modalidade, todos sabem, não existem juros, apenas uma pequena taxa de administração. Legal, não é? Então, não perca tempo e acesse agora o site da Unifisa, anotem aí, faça uma simulação com o valor da parcela que você gostaria de pagar, ou então vá até a unidade mais próxima e realize o seu sonho. Unifisa Consórcio Nacional, especialista em consórcio. Você quer? Você pode? Você conquista!